Fala aí galera, então, sobre a batidinha que aconteceu de Darny aqui no lado do meu ômega Muita gente aí me mandou umas mensagens em box pedindo se tinha ficado, ah como é que ficou, não ficou marca, não ficou diferença de tinta Então eu resolvi gravar esse vídeo aqui para mostrar aonde é que foi né, e que aconteceu ali o acidente Eu não tenho foto da batida como ficou, porque o mecânico lá imediatamente chamou lá um outro martelinho de ouro para tentar dar um jeito, trazer para fora onde bateu Eles passaram um pincelzinho com tinta, então eu não tenho foto da batida em si como ficou, mas tem aí a funilaria do Sescão, está na foto aí Então ficou assim, foi aquela parte inteira ali que afetou, então eu vou mostrar aqui no detalhe Vou fazer uma filmagem nos detalhezinhos desse ômega aqui, que está originalzinho, você sabe né, que acompanha aqui no canal Que inclusive eu fiz toda a restauração de pintura dele, procura aí no meu canal que você vai conseguir ver o vídeo Desde o início né, toda a jornada aí da restauração dele E eu vou mostrar então os detalhezinhos do carro e aonde foi a batida para vocês verem como ficou Não ficou diferença nenhuma, ficou perfeito, perfeito, como estava antes Aqui o reservatório original A tampinha com o válvulo e o sensor né, para acusar no painel quando o líquido está abaixo Como eu já falei em outros vídeos, ele é original, ele não tem filtro esportivo, não é nada mexido no motor dele Originalzão É um coletorzão né, isso aqui impõe respeito É galera Vou fechar a portinha aqui Eu aprontei esse carro em agosto de 2019 e agora a gente está entrando em março né, estamos em março de 2020 Eu ainda não fiz o espelhamento Deixei trabalhar bem a tinta, secar né, sentar bem daqui mais uns 30, 40 dias Daí sim eu faço espelhamento nele, mais um polimentozinho para firmar Então galera, foi aqui ó Foi essa parte aqui Que foi batido né Aqui afundou para dentro, essa parte aqui Aí cortou, riscou bem aqui, trincou a tinta aqui assim E afundou até essa parte aqui ó O mecânico coitado lá foi dar ré manobrar no pátio da oficina e não viu o carro atrás e encostou aqui Bum Aí desalinhou aqui também né, o plástico aqui, o protetor que tem por baixo Soltou para fora Mas olha só, o trabalho ficou muito bem feito Estou aparecendo na sombra aí né Está lisinho É que aqui tem umas sombras aqui das folhas Mas eu acho que dá para sacar aí que ficou bem lisinho Bem certinho, bem alinhadinho Não teve diferença na tinta Ficou top o trabalho do seu Gilmar lá né E do Sescão, claro que fez a fundidaria e voltou a lata para cá Essa parte é dura para caramba, bateu forte Eu me assustei, pena que eu não tenho a foto né Do, da batida ali Coitado, ele ficou com vergonha de me falar Mas tudo bem, o mecânico foi ponta firme Ele fez né, fez a cagada E me ligou na hora para dizer, me explicou a situação Enfim, a gente se acertou lá Teve que né, encarar esse custo do conserto Mas ficou tudo ok Então é isso aqui ó Por dentro do carrinho, todo mundo já sabe De somzinho original, que eu não tiro Poderia botar a sonzeira, tudo aí, mas não Deixa quieto, somzinho original do ano dele Parnesão, esse meu carro aqui está com 165 mil originais Peguei ele em 2013 com 142 eu acho Em 2013 né, fazem quase 6 anos 6 anos já Que eu tenho 13 para 19, 6 né Então eu rodei pouco, eu rodo pouco com esse carro Não é um carro para uso Toda hora, diário né Apesar que eu gosto de curtir ele Eu viajo com ele Conservo ele todo originalzinho por dentro Está bem limpinho Acabei de lavar ele Traseira também Os forros de banco Tudo certinho no seu lugar Cintos Esse forro aqui que Quando ele foi para a restauração Eu mandei trocar o tecido aqui do forro Porque o original dele já estava Caindo aqueles farelinhos E não iria aguentar mais uma higienização né Então eu optei por trocar E ficou top Lisinho ó Está aí o bichão Feito então galera do canal Aeromotoclube Se você curtiu o vídeo ó Dá teu joinha aí Passa para os amigos Compartilha nos grupos Sei que a galera do Opala Do Maverick Assiste os meus vídeos aqui Não é um Opala Não é um Maverick Mas é um Omegazão CD 4.1 Que também vai se tornar um Já é um clássico né Mas ele também vai se tornar uma relíquia Daqui a uns anos E eu com certeza vou chegar lá Com esse meu Intacto Como está Tá bom? Se inscreve aí Ativa o sininho Não esquece de Curtir Que é muito importante Para a gente conseguir mais seguidores Se você puder me ajudar Você espalha esse vídeo aí Espalha outros vídeos Que tem no canal Tem muita coisa bacana por aí Não só desse 4.1 Mas também do Omega Fitipaldi Algumas viagens de moto Que eu faço também Enfim Você que gosta de aventura Que gosta de viajar Que gosta de carro E curte aqui os vídeos Intimistas que eu falo Que eu faço aqui do canal São vídeos meus Eu não tenho intenção nenhuma De ser Altas produções É o filme que eu gosto Que eu gosto de falar E posto aí no canal Para vocês Tá bom? Um grande abraço Se você quiser Comentar aí embaixo Com tópicos Que você quer que eu grave Ou desse carro Ou do Fitipaldi Ou das motos Ou alguma viagem Manda aí que eu vou pensar Se eu puder Eu gravo e posto aqui Tá bom? Um grande abraço E até mais E até mais